Música Investidor Indonésia para que investe em área de agricultura, indústria, no turismo e Timor-Leste. A de do comércio no indústria Timor-Leste e Indonésia, até então, dá um dia em um encontro com o investidor Sira e Jacarta, Indonésia, onde convida o atual investimento em Timor-Leste. A de do comércio no indústria, a de do comércio no indústria Timor-Leste e Indonésia e Jacarta Pusat. A de do comércio no indústria, 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 Então, a gente tem que falar sobre as pessoas que estão aqui em Timor, e a gente tem que falar sobre as pessoas que estão aqui em Timor-Leste. Então, a gente tem que fazer isso, que não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Apolo Justino da Silva, no meu nome é só mudar Adidu, já já queira ter o Ministro Comércio e o Ministro Negócio Estranjero. Já é isso, já tem que fazer isso. Durante asumir na hora, não é só adido para a comércio-industria, e não encontrou a fórmão de negócios. O empresário Sirius de Indonesia, Nemos, e o serviço preparação, é o Timor-Leste, baseado e a pilar economia. Obrigado, Nuda Costa, ZMN.